É isso, mas obrigado galera, obrigado pelo Delic, obrigado pela parecida da Nuizinho Tô bem, formando um Tico, formando o que? Eu não preciso resolver muita coisa Level no... Você joga Free Fire? Ué, Final Fantasy, ah tá Eu tenho muito tempo que eu não jogo Final Fantasy E quem é esse Pokémon voltou, tá? O que é esse Pokémon, ele tá... Tá de volta, tá? Vai aparecer jogo? Eu vou dar uma aquecida Acho que tá o Dudes, tá maior o pessoal jogando, mas... Partida encontrada Vamos voltar com a minha Reina, treinar de Reina Vamos voltar com a minha Reina, treinar de Reina Oi Tarsi, boa noite Pinguim dá os S2 no Gael e na Tarsi Ou anota pra dar mais tarde, quando tiver mais gente também Se puder Se puder Você tá bem Tarsi? Pensei igual Você já jantou? O pinguim já comeu? Agora estou Agora estou Tá muito calor Acabei de tomar um banho Ai, é bom Pra cá deu... Pra cá Deu uma tempestade Abriu o sol de manhã Aí deu tempestade Aí... Que cacete Esse negócio aqui do fogo Aí, agora... Tá meio friozinho Porque choveu de novo Mas... É... Estão virando Ou não? Ou não? Tem a prank Mano... Coloca o jogo na live Mas... Não tá? Eu não atualizei? Deixa eu atualizar, né? Obrigado Eu troquei, mas eu não confirmei Em... Em cima tem Movida Atrás do filme? Atrás é de tiscais Atrás é de tiscais Direito Opa Nascis também Ai, mano... Nossa, eu odeio essa arma, velho Eu odeio essa arma Depois que você acostuma a jogar com as armas Mais chatinha Nossa, isso daqui fica um saco de jogar, velho Deixa eu ir para o meio ali Acho que eu vou ficar sabendo É... Ná... Opa O que é que dá? Tá, tô indo Sortei DHS me chamei Boa Que isso, Galvino Vavazeiro As vezes sim Pinguim, dá os S2 por gentileza Oi no Na Tarsis, no Gael Nossa, Vandalzinha Agora é de Vandalzinha 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 Obrigado Você volta a gente aqui? Botando a visão Lá vai Falcão Desterminei Desterminei Lá vai fogo Chamando a visão Último jogador vivo Ponte 8 Amigo, vou ficar de Lurking Tá bom A PSB Vai falar não combina Tá bom Vai lá Mas ai gente, como que vocês estão? Quarta-feira, o que vocês estão fazendo de bom nessa quarta Como que foi a corte de vocês? Como que foi a corte de vocês? Ah mano Eu pensei na granada da mulher, velho E eu saí pro boy e ele sumiu Nossa F600 me deixa ansioso nesse sentido, sério Eu fico ansioso jogando Deixa parar de jogar Valorant Porque eu fico ansioso Que nem eu tô agora Eu fico um pouquinho ansioso jogando Vavá Mano, ninguém plantou Os rounds vão ser dados Tipo Em bala mesmo Nenhum round Alguém plantou bomba Daneu 4 E aí Sza Anão E aí Alguém Se pensionou B Vai lá Tira Tá Tira Ela É só esperar clicar Tinha atrás Tinha dos dois lados Tinha atrás e tinha na frente Não tinha o que eu fazer Mano, o pessoal morre muito fácil Nossa Nossa, meteram um alpe Que ódio, viu? Queria trocar essa arma Sou eu jogando esse time Morrendo sem matar O problema é nem morrer sem matar Morreu Corre Bom, vai Cheap Cheap Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, vão ficar fazendo graça. Nossa, eles ficam fazendo graça em disputa da Spike. Ai, meu Deus. Esse cara é cheio da graça. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou jogar mais uma. Aí eu vou normal game. Partida encontrada. Tchau, tchau. 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 Eu pensei em jogar o portion permit, mas eu não sei, nossa tem um game muito ruim, eu fiquei meio, sei lá, tava mó empolgadinho com o portion permit, mas aí, não sei. É isso, alguém não carregou, esse cara vai vim correndo, provavelmente eles vão vim A, pelo menos com essa arma aqui, melhor bombear pra eles verem, ou meio B. O que é que eu tenho? Eu tenho uma louca aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho uma louca aqui. Eu não sei se eu peço pinguim, sei lá, não quero ficar gastando também Minha voz tá saindo, tem que ficar monitorando minha voz pra ver se quando eu falar no valor Eu não aperto o comando sem querer de me mutar Ele vai atacar a flecha aqui, não vai? Eu sabia que o cara tava ali mano Ela se arma uma merda, eu falo que ela se arma uma merda Eu odeio essa arma, olha isso É só eles abram os céus lá Pegar todo mundo que for saindo Se ele tivesse alcance, eu acho que iria pelo longa da seita, ele abre os céus ali Pro pessoal sair dele Aí ele ficou, demorou O cara tava atrás Última rodada deste tempo Antes da troca Bora lutar Caralho O pessoal não abre junto, maluco Puta que pariu Pega a arma Pega a arma sim Pega a arma sim Pega a arma A raça Dá bem mais vantagem entrar A arma de pistol Vamos junto Muitos Vamos junto Vamos junto Vamos junto Vamos junto Vamos junto E vamos junto Opa, que pariu. Encosta. Eu não vi que tinha vindo atrás. Se ele tivesse clicado um segundo antes, já dá tempo. Ah, eu vou entrar com essa arma aqui. Estou nem aí. Essa arma foi nerfada ainda também, se eu não me engano. Eu vou entrar com essa arma aqui. Eu vou entrar com essa arma aqui. Eu vou entrar com essa arma aqui. O cara zoando de ir na faca para cima do cara. Vamos perder o round na brincadeira. Oi Gabriel, tudo bom? Boa noite, como você está? Vamos jogar uma partida meio séria agora. Vamos jogar uma normalzinha. No Vavá, eu jogo Vavá. As vezes e nunca. Deixa eu ver. Não, não. Tem que curirinho morto, velho. Não lembro. Vou jogar uma normalzinha. Vou jogar uma normalzinha de classificação. Tá bem. Galera, falta um pokémon para comportar decks. Um pokémon só. Qual que é? Uma partida encontrada. Tá bem, tá bem. Acabando. Eu vou deixar o time escolher. Depois eu vejo que é Binding. Binding, Binding, Binding. Pegaram seis das coisas? Vou tirar ele então. Tiranitar? Tiranitar? Twitter. Faz sentido. Eles são Twitter. Esquadre de duelista, isso aí. Ai meu Deus. Chora, cara. Já começou chorando. Não é um pintinho bom. Eu vou mutar, acho que os caras já vêm. Será que eu já muto, velho? Caralho, já chegou. Isso aí. Squad de duelistas. Pelo amor de Deus. É sem classificação. Pega o que você quer jogar e simplesmente joga, velho. É isso. Ele pica o Razer e ninguém falou nada. Ele foi correndo picar Razer, tadinho. Defendendo. Tá defendendo. Tá defendendo... Só isso que eu preciso... Mano, esse fênix e essa baiana eu tenho certeza que estão de duplinho Os caras ficaram muito rápido Vamos ver se essa sede vai saber fechar a parede Tem sede que fecha a parede aqui na entrada e os caras passam por cima da caixa Tô chocando ele, isso tá evoluindo só... Ah, entendi Aqui, é B, é B, é B Tem long B Rodaram uma, passaram o portal pra... Ela passou por causa... Esse é a gente... Ah, entrando a visão... Ela passou por causa... Esse é o gente... Atrás de mim... Atrás de mim... Habilidade legal... Guarda, guarda, guarda... O cara fala... É B e vai pra cima... Não entende o que a gente tá... Boa noite, família... Boa noite, irmãs... Boa noite, bem, irmãs... Eu errei demais o Cunhague... Pera... Eu não vou poder comprar... Eu tenho que manter dois mil... Eu acho que é muito melhor... Eu acho que é muito melhor... Eu acho que é muito melhor... Calma, calma... Calma, calma... Estão rotando alto, eu acho... Ai, 30 sobra... Último jogador vivo... Nossa, eu errei... A balinha na cabeça dela... Que ódio... Ah, não acredito que errei essa bala... Mano, eu errei a balinha na cabeça dela... Pronto... Agora eu tenho uma armada... Ué, a Sage vai ficar lá, velho... Os caras vão entrar agora... Você quer apostar comigo? Mentira, a B tá dando certo... E aí, família... Vocês não tem microfone não, porra... Ué, minha voz não tá saindo no mic, não? Tô falando no mic... Depois eu vou ver... Tem 1332 na Reina... Sem na I2J... Spike no chão... Ficou em Spike... Ficou em Spike... Nossa... Que pariu! Eu abri com o skill na mão, velho... Nossa, que ódio Ué, meu mic Era pra estar aqui System device Dispositivo de saída Ué, pra estar o NVIDIA Aqui Acho que agora tá saindo a voz O mal de passar com o skill na mão, velho Eu tava de ult, eu passei com o skill na mão O que? Você falou alguma coisa? Agora eu tô sem dinheiro Vai ser isso daqui, ó Meio escudo, uma ghost Não vou forçar não, maluca Porque jogar de coisa Não é Ô Yuri, como você tá? A babá, a babá Aqui que aprende a jogar não Diga aí Diga aí O que? Qual é o teu nome? Pedro O que? O cara pediu meu zap, velho O que? O cara pediu meu zap, velho Por que? A Música Não é Vem Não, é A A A A E A Que pariu Ela virou A Não virou não Caio errada Você ouviu Arrasou Não foi errada, que era lógico Ela pegar spike e virar ali Eu sou brincada não Não, tipo Ela deu a cara ali Porque ela foi Ela foi ingênua Eu teria pegado spike e virado A Será que eu mando o link na live Pergunta o nome dele Ô pinguim Tá querendo que eu O cara é tão imenso Ai eu fui puxar o cara Fui Esse pinguim Encontra Ai quero memes Quero conteúdo Vamos mandar o link da live Assim ó Segue lá amore É minha live Manda Manda Vou falar Mas vivo seja Se você quiser pesquisa Galvindo com dois O Vai na Twitch pra tu ver Caladinho Deu O seu batava banheiro tá Não Esqueci de avisar Alguém tem Mas não fala que é tu Você é um modelo cara carente Que? Você é um modelo cara... Que? Não entendi Me chamou de carente Nossa É isso Vou com um olho de novo Nossa Pior que eu tô sem O cara é carente? Não tô Cuidado com o que você fala Se eu falasse que Se eu falasse pro cara aqui Vim olhar coisas Tu tá chamando ele de carente Pinguim Tem tem Ruka Eu me distraí com o chat Poxa Ui Ali Mano cara Joga de coisa Ah não faz sentido Ele tá jogando dela pra não gastar Mas Nossa Bem útil É Eu Se ele tivesse clicado antes Ele podia ter clicado e tentado fazer metade Que o cara ia vir, o cara não tava perto Aí foi triste Mano, eu vou de pistol Eu tô cagadíssimo de dinheiro Se dar um T... Pinguim, era muito mais fácil Você se dar um T.O. Pra pagar as mensagens Do que... Do que por fazer isso Ué Tem A Eu acho que é A, viu? É A, família É A É A Vamos ver Eu tava de pistol Eu não tenho o que fazer Meu Deus O cara pegou dois ali Porque eles simplesmente não olharam a caixa Ai Ai, isso tá de OP no fundo ali Tá de OP, não dá, cara Não, eu não vou passar a minha tweet Não, eu não vou passar a minha tweet Nunca perta essa sua energia É Agora que economizar, porra Era que economizar do anterior Vamos ver se eu soube jogar Faz isso, não Ah, mano, eu matei três Eu não tô tão cagado Ah, vou ficar bem, então Inimigo no ar Chuba de fogo Aqui Despeca daqui Ulti pronta Aqui Tá segura Tá segura Levanta, pifoca Levanta, pifoca Levanta, pifoca Peguei Vou embora Ele vai ficar assustado Desse pra tirar Imagina Se eu só jogasse vová Eu mandava Só que Meu main da live Não é vová, né Ué Ué Eu vi todo mundo aqui Não entendi nada Oi, Bia Boa noite Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos 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 Inimigo no B Inimigo no B Inimigo no B Isso também Ou isso é IB Tudo hooka, guys Só tem uma e o resto Ah, tinha um no canto Estão me vendo Ai, alufando Vocês estão bem, Bia Pim Zaibe Sejam todos muito bem-vindos 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 Estava no Mine Celeste Ah, não A Zaibe estava no Celeste A Bia estava no No Mine Vocês estão bem? Estou aqui variando um pouquinho A gameplay Celeste Celeste é sofrimento Sim Não me deem Celeste Não, pelo amor de Deus Eles o tremei Nossa, minha mira subiu Tanta história Quanto a gameplay É difícil jogar Eu acho a gameplay De Celeste Difícil Deixar você no chão Todas as formas possíveis Imagina Eu tiltaria demais jogando Eu acho Eu tiltaria demais Ela está perto do portal Ali 30 segundos O tempo é nosso Eu dei de novo A mesma pessoa Relaxa O pinguim está querendo Que eu passe Minha live Para uma pessoa Que está jogando aqui Que perguntou Qual é o meu nome Porque provavelmente Viu que eu estou Com a bandeirinha gay Ah, gente Eu não vou gastar Nada agora não Tenho que deixar 2k Não posso gastar tudo não Chique Tem bandeirinha aí Tem Meu banner É Mas porque eles darem Os banners Tudo Perdeu todas as coisas Aqui Perdeu para o Magosti Perdi para o negócio Só vai Deve estar banheiro Lá vai fogo Como assim Mano Eu aviso Isso aí É arma É arma É arma É arma Guarda o Spike Cuidado com as costas Aí Fênix Eu ainda não peguei, eu tenho que pegar, eu só vi, Bia, eu entrei, só vi, gastei tudo. Agora a gente gasta tudo. Oi, Raina, será que você poderia responder? Responder o que? Ele perguntou se podia te contar uma coisa. Pode, pode contar. É que eu não ouvi, tá baixinho. A voz é mó bonita. Ah, valeu. Ih, olha o gado. Ih, mulher, eu sou de novo. Se quiser ouvir mais, pesquisa lá na roxinha, galvino com dois ó. Não assiste. Ai, é prazer, é prazer. Ah. Fiz. Ok, cara. Nossa, tá jogando bem. Ai, eu tô jogando mal pra caralho, mano. Mas ele falou que eu tenho a voz gostosa, foi isso? Olha, vou pegar uma arminha bonita, não tem arma bonita, eu tô triste. Ele também, aham. Ou seja, sabe aquela paredinha do ar ali? Aqui na estrada do banheiro que tu tem que plantar de costas na parede? O quê? Tu faz uma paredinha mais ou menos aqui. Literalmente bem na entrada do bombe. Ah, sei o que. Vamos pra parede, senão ela vai quebrar por ele. Me lembrou uns. Maré subindo! Me lembrou uns. Me lembrou uns. Me lembrou uns. E aí, eu vou pegar um balde. E aí, eu vou pegar um balde. Eu vou pegar um balde. Ai ai, ainda preciso entrar para pegar, caraca Eu estou meio de graça ali por causa da parede Fiquei bobeando Eu não vou comprar nada, eu estou com dois mil Não vou gastar não, próximo round da Eucane Não é melhor guardar esse round e no próximo a gente compra o escudo e vandal, as coisas? Acho mais vantagem do que ficar comprando minhas compras baratinho e se lascar Tipo ai, perde mais um round, mas pelo menos tem arma no próximo Aí ó, esse cara ia ter arma as coisas, não compensa A gente ia pegar tudo meia compra para morrer E as vezes eu ainda pego até uma arma Ah gente, eu reduzi ó, porque esse Pokémon aparece agora no canto aqui em cima da tela Libera aí ó, para quem quiser ó, acertar o Pokémon voltou Só que ele fica agora no cantinho em cima da tela, para não ocupar a tela inteira E atrapalhar quem está vendo o jogo Agora sim, ó Agora dá para fazer a compra boa Acabou de jantar Eu jantei mais cedo Eu acho que dá para ver quem está pelo celular, talvez, né? É porque tinha o pessoal que estava falando Que estava atrapalhando ver gameplay em hora importante O que é isso? O que é isso? Parece para mim Mano, está vendo pelo céu, que bom Então, daí voltou para vocês farmarem em Candy aí para pegar VIP Voltou o negócio Nossa, eu estou jogando que nem Nossa, não vou nem falar Ah lá, está lá embaixo de novo Estou matando quase nada Sempre carrega Sempre tem um no time que carrega, né? Ficou tão fofo Meu Deus, amei você fugir de casa para ir Até tu via minha casa aqui, cara Banheiro, banheiro, banheiro Direito, direito Boa Meu Deus, corre Nossa, deu saco É porque daí faz um round decente, né? Agora eu posso ir de Budog O Budog ainda é melhor, na verdade É, é melhor O livro que está dentro é uma carta, ou Bia? Não sabia não Que o livro que estava dentro era uma carta Espotou Espotou Mais uma Achei que era só um livro Com pena Eu não li ainda Vamos aqui na Comunista, com Buc, Buc... Nossa, para de me travar Planta, planta que eu seguro Cadê de lol 80 não sova, 80 A base deles, base deles Fui eu no portal Ali, para Ah, já era, o cara está de AWP, não vai dar bom não Aquela parede ali não é branco escondendo Nossa, deu bom Jurei que não ia dar bom Nunca duvidei Coragem, somos Valorant, somos guerreiros Eu tenho que ler Tentei imitar a tua voz quando eu estava lendo Somos Valorant Coragem, somos Valorant Ai ai Piriri, piriri, piriri Eles vão temer Coragem, somos Valorant Coragem, somos Valorant Isso é Speck? Eu estou usando Speck Nossa, estou usando uma Spectre Achei que eu tinha pegado uma... Achei que eu tinha pegado um negócio Achei que eu tinha pegado um negócio Um Cuso bonito Botar isso na bandeira do Brasil Coragem, somos... O que é que eu tinha pegado um negócio O que eu tinha pegado um negócio Eu não te acordei Não quis acordar Eu ia te chamar para jogar Mas eu não quis acordar Nossa 84 na Renze Oi, Luka pensante Luka pensante Por que? Nossa Eita 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 Então vai Ih Oh, mulher Só na cabeça Mas ela gastou ult a toa também Digamos assim, né Fez ela gastar ult pelo menos Nossa, está o time deles inteiro vivo? Ou não, está... Morreu um Mano, o duro de jogar de alpa é isso Se tu erra o tiro Minus 80 naquilo de ai Cuidado com esse metal aqui tu tá a vara, tá? Agora a vara Essa caixa inteira aí ela vara Antes não varava, né? Não, ela não varava naquela outra parte ali É, onde tem aquela caixa ali Aquele negócio ali ela não vara Mas o resto ela vara toda É como o Dudes e a Lulu me ensinaram O Vavá ele é inteiro de papelão Acho que o Azinho também ajudou para nós, né? Saga? Saga? Raze, Sage, Phoenix e... Ah, que malha A Spartan não Miado, Brintone Galera Ué, gente, o pessoal deu a volta para aqui Sarge vim declarar meu amor por VC Eu consigo não, não sei ser amoroso P Meu Deus, tô indo caçar o menino E aí E aí Pô, acho que eu tomei café agora, tô bocejando um monte Ah, ok Mas quer entrar na próxima? Vamo junto família Imber, você vai entrar na proxima? Tô dando uns balitos hoje, não sabia muito o que fazer Bora, bora virar, bora lá Demora mais pra entrar que eu já to chegando Vambora Vambora mais pra entrar Cota Ui, VBHG A gente já tá atrás do negocinho Alvo no B, ultimate pronto Planta, planta Base dele, base dele Valeu, valeu, valeu Eu vi que eu mutei Calma, tava perguntando se voltou Quando vê que eu tô mutado, resgata o teu no streamer Que eu acho que ele inverte Não, não inverte não Ele vai... Ele vai me desmutar e mutar de novo Eu não lembro qual que é o comando Eu tenho que mudar Meu poder não cai Peça ajuda e você receberá Mas não tô Mas não tô Tipo, tô lá embaixo Mas não tô jogando não Matei 10 Morri 19 Mas matei 10 Eu odeio jogar com essa mirinha assim Mas não tô jogando não Boa, Harbor Vamo pegar a porta também Mole Tira carro, tira carro Bora lá time Inimigo no A Spike no chão B Tô chegando, chegando Tô com o Spike Amarelo vai virar Eu tô aqui, aqui, aqui Cacete Cacete, velho Boa Deixa eu ver qual que é o comando De eu mutar a voz Cacete 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 Boa Cacete 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 Ele ia me reviver, tadinho Ele ia me reviver e morreu, tadinho Cuidado Cuidado que a Raze tem A Raze não, ela tem ainda Último jogador vivo Não Ah foi mal Clá Relaxa Tiritiri Tô jogando que nem Este Último ponto Clá, esta é a nossa Esta é a nossa Vamos todo mundo junto em algum lugar, A ou B, é só decidir É, mas eu tenho a arma, ó Aloysio, obrigado pelo follow Tu é a Sage, tu é a Sage Suspeito que tu seja a Sage Bora ganhar Nem vindo Tô pra arma ainda Nossa, eu tava sem Ai, não Eu tava sem, desculpa, esqueci de pedir Calma, tá jogando, pinguim Eles vão temer Essa é nossa, dois contra quatro Ah, é 76, velho Essa é nossa Que é que a gente farou quedas Se a Sage não Ah, não sabia Você também, Aloysio Oi, parze Desce dois na Desce dois na parze No parze Cacem Jardel tá aqui também Às vezes sim Não ganha nessa aqui, fodeu Tô sem dinheiro já Não, mas Mas se empatar Eles dão Mata-mata Eles dão dinheiro Deixa eu concentrar aqui Você tá bem, parze? Como você tá? Pera, minha voz tá saindo Tá Tome aí Tome aí Toe aí Tome aí Passou, passou, passou 80 reina, 80 reina Empareda e revive Eu confio, eu confio Empostas E a copia Tinha dado menos 80 nela Virei Você está bem, Paris? Meu Deus, pega essa arma Arma na mão Eu vou tomar Eu não fiz uma partida inteira, eu fiz agora Toma água Obrigado, parzinho Estou bem também Deu nada Por que que você vai Em Paulo Norte descer a mão pro pinguim Descer a mão no pinguim Eu joguei mal, eu joguei mal Lucas, você está aí? Deixa eu ver aqui que eu perdi Exclamação, hello Dá não Tudo show Que bom Que bom O Jordão, ele fica de Lerke Às vezes ele aparece Quando ele dá tempo Não sei Será que o B vai aparecer? Olha o Feposo O Mino O Feposo Peraí A Fi vai jogar? Fim, Fim, Fim Fim Acho que a Fi vai jogar Peraí A Fi encerrou a live? Nossa A Fi encerrou a live Mas será que a Fi vai jogar? Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra Fi Se ela vai jogar Se ela vai jogar Será que é Deixa eu ver É o É a 6? Vá, vá Vá, vá Vá, vázinho Vá, vázinho Carreira É porque o pessoal coloca Às vezes pra ocultar o nome Aí não aparece o nome É, é ele Aceitei Pizinha Vou só comer primeiro Aí vou Vá, vá Vá, vá Vá, vá Mandei pro Luca também Vá, vá Vá, vá Porque tá o Feposo O Mino On Então eu suponho Que a Fi vai entrar Pra jogar também O Ben não tá On Só se ele mudou o nick dele Mas não tá On Não Porra que chama o Mino? Deixa eu ver se o Mino quer Até hoje o Mino não me deu leite Joga mais Com quais agentes? Eu jogo mais de Reina E Skies Reina e Skies Tô tentando aprender outros E às vezes eu jogo de Killjoy No off Que isso? Twitch não notifica as lives Mó raiva Não, mas eu tava vendo A Fi Ela fez hide Ela notifica algumas Cadê o Ben? O Ben vai De novo eu vou puxar a outra Deixa eu seguir a Anny Vá, né? E? Eu na verdade Eu não gosto de seguir as pessoas Sem estar ouvindo Porque a pessoa vai falar comigo Não Eu vou fi Já venho pro Vavas Tá Eu tô vendo se o Mino E o pessoal quer Eu tô pensando em pedir algo Pra eu comer Eu quero comer algo diferente Tipo, tem comida em casa Mas eu quero comer algo diferente Deixa eu olhar a minha fatura Do cartão Pra ver se eu não vou cair pra trás Aí eu penso O que que eu faço? Até porque amanhã Tem show E agora eu pago Minha própria internet Também Então, né? Deixa quieto A vontade passou Não, brincadeira Mas Você joga mais de Fênix? Eu não sei Eu tenho que ver Eu tô fazendo Nossa Eu não vi contrato Eu peguei a coisa E não botei contrato novo, né? Mano, eu gostei desse cara aqui Na realidade 99% das partidas De Fênix Eu acho que eu vou Uma normal Normalzinho Agora mais uma Sem classificação Streama uma gameplay De baixíssima qualidade Valor Você viu eu jogando agora? Você viu eu jogando agora? O que que é isso aqui? Recurdações E eu jogando agora, né? Só o crime Só o crime Caraca O Parsey tinha me multado Agora que eu vi Tá bom Eu vou puxar mais uma Partida encontrada Vou puxar mais uma Que eu acho que dá tempo Da Fi comer O Luca aparecer Porque eu acho que o Luca Dormiu de novo Ou ele foi comer E tomar banho Não sei Porque ele só falou Uma coisinha Às vezes eu jogo De Cypher Depende Breeze 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 Qual que é Breeze mesmo? É o mapa que eu acabei de jogar? Ou é aquele Naquela outra Life Factory, né? Aqui tem o jardim No meio Factory Breeze Breeze aqui tem ABC, não é? Ah, mano Eu vou jogar de Sage Pegaram a minha coisa Ah, Breeze é da praia Tá bom Verdade É a praia Jogar de Skies Então É o Heaven Cara, eu confundo Tudo os mapas Pra vocês verem Como eu não jogo Vavá Eu confundo tudo Brisa da praia É verdade Pegar um solzinho Aí ela tem Alargador Que nem eu Pô, sabe o que Que eu tô pensando Em comprar Esse fone aqui Acho que daqui a pouco Ele vai Dar pau A gente compra Umas coisas Outras dão pau Isso é triste Eu tô pensando Em comprar Aqueles fone Menor Só pra usar Aqui assim Não usar mais Headphone Comprar só fone Que tem uns fone Que dá pra usar assim Que a qualidade dele É boa, né? O áudio dele É bom Pra ouvir as coisas Também Eu tô pensando Em parar de usar Headphone E usar fone Não sei O que foi, pinguim? Esse emoji aí Foi o que eu animei Pinguim Pra jogos Esse daí Esse daí Foi eu Que eu animei Pra ela Deixa eu ficar Que fofo, né? É que eu vi Que era o Alerq Eu falei Jogo Você quer que eu anime? Só que daí Esse emoji aí Eu tive que Recortar ele Porque ela não tinha arte Era uma arte fixa Aí eu recortei As mãozinhas As coisas em cima Que isso, moço Calma Você ainda tá live A energia é boa demais Ah, obrigado, Liz Geralmente eu não jogo Valorante Hoje é um caso Tipo, excepcional Eu jogo, mas Então tudo bem Eu jogo, mas Geralmente Eu jogo, geralmente Don't start together Core keepers Coisa deixar o seu carregado Enquanto eu jogo Beat Saber Tá bom Eu quero comprar mais jogos O próximo jogo Que eu quero comprar É aquele Gang Beast Acho que é Pra jogar com o pessoal Porque mês que vem Tem live de aniversário Gente E eu tenho que ir fazendo Um post Eu tenho que fazer um post Agradecendo os 1200 Já já Meu squad Fica um Pra jogar Valorante Boa Você joga com quem? A gente se conhece De qual live O Aloysio Eu já tive Em alguma outra live Pra você conhecer O Jardel Não sei se é Tarsi Se é Eu vou comprar Gang Beast Você quer? Você conhece a Tarsi Pode ser pela Tarsi Então Pode ser Pode ser por eles Então Já conheci a Tarsi E o Ryan Por causa do O Itachi Eu não conheço Eu conheci os dois 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 Se tu comprar Eu compro Vou comprar Então Eu vou comprar Pra gente jogar Mês que vem Mês que vem? Não Já tá aí Semana que vem Eu não sei Se eu vou fazer Tipo Um Subaton Ou se eu faço Uma live De Algumas horas a mais Sabe? Essa terça Que vem Já Né? Faz Vai Tem Gang Beast? Então Eu quero jogar jogos Com o pessoal Vou botar Gart Que Gus Gus D Que Tô vendo Jogar valor antes Abrir mapa De don't Pra dar Todo mundo Acabei de novo Ele telou De uma Coisa pra outra Vou jantar agora Boa live pra ti Abraço Obrigado Boa janta Até passada Quero jogar A fábrica de chocolate Mas não lançou ainda Dos mesmos criadores De 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 Star Do Valley Né? É dos mesmos criadores De Star Do Valley Tem um Que vai lançar Que é um Estádio Que é uma Bruxinha Nossa Os caras Tem grana Mas eu Vou ter que Forçar Acho que Eles vão Vimber De novo Veio de novo Pode ter Deixando esse Domingo Né? O que? Entendi nada O que o cara Falou Gente Socorro Felizmente Eu não entendi O que ele falou Ah é E agora E agora Eu vou colocar Eu vou colocar Segunda geração De Pokémon O que vocês acham? Eu coloco Segunda geração De Pokémon É porque Muita gente Não conhece Né? Mas só Primeira geração Aqui F*** F*** Yeah Vários inimigos Ah Spike plantada 111 101 Chimbo Ah 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 Tali Ah Ah ... ... ... ... ... Não ia dar tempo, a gente demorou muito para entrar Não matei ninguém, não ganhamos round Eu não lembro o nome, Chikorita? Chikorita é bom Sindakuita Todai Chikorita, segunda geração Porra, ai ai Não tava com Spike Nossa Esse cara quer jogar no JALP Era mais essa vantagem de ele ter trocado Agora Nossa, só porque eu falei Nossa, agora eu vou ter arma Eu tomei, velho Vou ter que ir comendo Ou de banho, você tava comendo Então, eu tinha perguntado se você queria jogar Mas eu pensei que provavelmente você tava comendo ainda Vem bem de novo Vem bem de novo Vamos ver Eu não tenho aqui Eu tenho um prazer aqui Toma sua cola Vai, vai, vai Spike, no chão, eu não vou ver Não, 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 não Não, 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 não Eu vi ele dando volta, você tá jogando Valorant só porque eu não tô hoje, mentira! Eu tava esperando você, eu falei, eu te falei no whatsapp, não falei que eu ia jogar hoje um pouco, talvez, eu achei que eu tinha te falado que eu ia jogar Se eles estiverem bem eu já voltava Não, desculpa, achei que eu tinha falado B, eu jurava que eu tinha te mandado áudio falando algo disso Ele tava, ele tava nem smooth ali, tá no bomba Desenho Desenho Não tem mais que pegar isso Ai que... Que? Vem cá Vem cá E eu tô sendo carregado B, eu tô jogando que nem minha cara As vezes dou uma balinha ou outra, mas tô jogando que nem minha cara Não tem até o fim, não importa o que aconteça Manda áudio pra lá tomando banho, brincadeira Será que o Luca levou a gente pra tomar banho com ele? Vem cá Vem cá Vem cá Na verdade, pelo amor de deus. Me respeita. E quem que cura o curandeiro? Eu vou agora de verdade. Ai! Segui! Segui! Ai, foi pomba pra tudo que é lado. O jogo que eu acho legal é pomba ou party. Eu amo a ari party, sabe? Sei. Eu vi o pessoal já jogando. Qual, qual? Ah, o pimento? Você vai ferrar com a economia. Pode deixar que eu... Coisa na vanda ao meu. Tô rico. Pior que é bem legal mesmo, fomeu. Ah, então. Ah, pinguim. Quando eu pergunto sugestão de jogo às outras vezes, vocês não me responderam, né? Com seus cabeças. Não, não. Ah, foi nossa. Tem metal. 120 chamber. Tem metal. Tem metal. Tem metal. Opa. 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 Você não matará meus aliados. Meu Deus. Opa. Opa. Nossa. Opa. Quando você pergunta o quê? Quando eu pergunto os jogos que vocês querem em live. A gente sabe o que faz. É só confiar na equipe que tá tudo certo. Entendeu? Não é a primeira vez que eu fiz a enquete lá de perguntando os jogos pra gente jogar junto e tal Você podia falar, ah, tipo, o meu par e as coisas e tal Entendeu? Ué Minha vossa tá saindo, né? Repetir, repetir Ouviu? Sai da live Eu falo quando eu faço as perguntas lá no Discord, jogos que a gente pode jogar junto Coisas que podemos fazer junto É aqui, é aqui que pode ficar programado Tem metade Spike comigo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu perdi a pego, Spike Entendeu? Eu digo quando eu pergunto pra vocês lá no Discord Ou tipo, agora tem lá o canal Eu vou mudar aquele canal de sugestão de jogos pra live Pra... De um ano Pra jogos de live, sabe? Aí vocês podem sugerir jogos lá E eu vou olhando e vou vendo Coisa pra gente fazer junto Que nem Tá ligado que o Alan faz a noitada? Uma vez por mês ele faz a noitada Porque lá eles são famosos, tal Não sei o que Aqui, como eu sou o Alan Dá pra gente fazer com mais frequência C C nada B Que C Falei um C, mano Ah, dá licença Vai ficar agachadinho na janela lá no fundo Que porra Spike, nossa Inimigo no meio? Inimigo no meio? Terminou de comer? Tocou lá no meu servidor Tá Tô acabando aqui Acho que eu tô acabando Nossa, deu uma bala tão gostosa naquela raise na janela Só vi a cabecinha dela lá naquele cantinho lá Só dei aqui O único lugar que a smoke não pegou Acabou a carga Eu preciso matar dois 120 120 Hmm, não sei Spike plantada É, no portãozinho Sky Acrede o seu É, ai Morreu o homem, não tem como não Troca de lados Troca de lados Troca de lados E que é melhor entrar de piston também Na espécie de 6 Vou te encontrar um reino. Vardando daqui! Não vou. Vardador destruído. Vai, vai, vai! Aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vardando daqui! Vardando daqui! Vardando daqui! Podem virar. Vardando daqui! Vardando aqui. Vardando aqui. Nossa. Nossa, ela veio pulando, ela veio pulando e me deu um HS. Nossa, eu tô muito indignado, cara. Tinha que surgir uma falsa aí, achava muito engraçado. Ai, ai, ai. Top e mortes. Ah, caramba. Nossa, tá escrito mochilinha de spike no meu nick. Eu tô top kill, tá? Mochilinha de spike. Nossa. Pelo menos é pra plantar. Plantar já dá uma grana, né? Dá cara não, dá cara não. Espera clicar. Tempo no jogador. Tenho tempo ainda pra ela. Desarmar. Boa. Corre, corre. Eu matei alguém ali? Acho que eu matei, né? Mano, meu nick vai mudar pra mochilinha de spike, tá? Ó, eu e o skyro está igualzinho. Não ia falar nada não. Ah, roubou minha kill de graça. O dano o banho. Coloquei-o ou a duck. E o cara faz? O dano daquilo. Tio, do dano daquilo. Tio, do dano 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 de boi. Ah, me respeita, Jô. Nossa. Eu achei que eu tava com a cura na mão. Eu achei que eu tava com a cura na mão ali pra curar a reina quando viu que eu tava com a ult. Eu fui correndo curar a reina e eu com a ult na mão tentando curar a reina. Ah, velho. Aê. Boa. Serender. GG. Ó, o MVP. O MVP. Vai ser eu. É eu? Será que é eu? Ah, olha eu de MVP. Ah lá. Se não é a faz, faz tudo. Pera aí, bora lá. Deixa eu ver. Será que a Fi já tá em partida? Não. Não. Entrar lá no Discord da Fi. Vê, se tu voltar, que tu vai me ouvindo, eu vou estar no Discord da Filomena. Quer dizer, da Fizinha. Filomena não. Filomena é errado. Ó, errado. Fiz Sword. Ué, cadê? Cadê? Qual sala cês tão, fi? Entrei no game e posso chat lá. Cadê Fizinha? Fizinha? Entra no meu grupo. Fizinha, qual os chats cês tão lá? Sem qualificação. É isso. Eu não consigo e... Eu não tenho ranqueado. Pronto. Puxado. Ah, cadê o meu é só? Ou a gente pode achar mais alguém, que daí a gente pode compre. Mas eu consigo e compre com vocês? Hum? Consegue se fortemente. Se vocês quiserem do uma normal, eu não sei se o Luka encarna competitivo, mas... Ele jogou fortemente. Vocês têm PNG? Ele tá tomando banho. Então se vocês quiserem uma sem classificação e esperando aí... Pode ser. Mano, o cara é a foto dele. Que? Seu PNG é essa foto. Ele não é V-Turbo. Ah, ele é Flash Turbo. V-Turbo de carne. Eu tô... Como que o Shiba fala? V-Turbo realista? V-Turbo 4D. Pode puxar sem classificação? Pode. Por mim pode. Por mim pode. Eu só jogo sem classificação. Eu sou aquela nova tecnologia do filme do Avatar. Que o filme... Ah, não. Mas você viu isso daí? É o filme que mais vai dar prejuízo na história, velho. A partida é encontrada. E aí nem cheguei a ver nada disso. Mas não por bilheteria eles tão falando. Mas, tipo... Não importa a bilheteria que vier no Avatar. Não vai cobrir os custos do filme. Caramba. Por causa da tecnologia que eles tão usando. Avatar 2, exatamente. É o filme mais caro que tem. Que a bilheteria não vai cobrir. Se eu não me engano. Acho que ele sai mais caro do que a vende. Tá vendo? Você vai te queir, Gal. Se você entra. Nem sei. Estava jogando Sky. Vocês vão te queir. Assente. Assente. Eu sempre esqueço. O que é assente? Onde que é assente mesmo? É o que tem no mercadinho assim, sabe? Que... Ele não tem nada. Não tem portal. A gente tá comp? Não. Não, é só em classe. Vou te queir o join. Eu vou te soar. Vou te queir o join. Pra fazer umas defesinhas bacanas. Nunca consegui terminar o primeiro filme sem dormir no começo. Eu lembro do primeiro filme porque foi o primeiro filme em 3D que eu fui ver e que meu pai me levou. E era muito bonito. E se não me engano foi quando eu tava começando o filme 3D ou Avatar 1, né? Acho que deve ter sido. Acho que ele foi os primeiros. Cara, e foi muito bonito. Só que eu tô achando engraçado porque o pessoal publicou um negócio meio usado. Eu falo que ainda vai ter mais dois filmes no Avatar. Porque o primeiro foi o negócio do ar lá. Que ele tava dominando os pássaros no ar. Agora é o negócio da água. Falta até rir. Mas é. É Avatar 2. Ô Galvino, rola do seu ativar o push do talk, amigo? Eu? É porque eu tô fazendo live também. Aham. Ativo sim. Obrigado. Muito bom. Acho que eu não cheguei a ver esse daí no cinema. Acho que eu aluguei DVD na época. Mano, eu nem lembro da trama do Onze. Eu só lembro que é um monte de cara azul e pá. Deu. Ativei. Obrigado. Ai... Peraí que eu me perdi aqui umas coisas. Cadê? Avatar 2. É, porque o primeiro era Avatar 1, caminho do ar. E o segundo é Avatar 2, caminho d'água. Não, eu nunca assisti nenhum Avatar. Nem o de desenho animado. Ai, gr... Nem o de desenho animado. Obrigado pelo follow. Ryouki. Aragostos. Obrigado pelo follow. Sejam bem-vindos, bem-vindos. O que é o Nick? Como que a gente chama, o ANX? Anx? Anx. Aí eu entro em todos os chats que eu tô assistindo e falo Tô aqui, tá, Zé? Tem tudo assim. Normalmente, não... Anx, senhor. Ali, ô, pingou. Não, normalmente, não. Compra o seu, velho. Quem quer skin? Quem vai te faço? Ai. Eu, eu quero. Eu quero o seu pau, Fih. Cadê? Não, não. Por isso. Não, abaixa a calma deles. Eu vou abaixar um pouco. Tô mentindo. Tô mentindo. Olha bem pra minha cara. Tão tantas besteiras que você fala. Ah, me poupa. Peraí, depois eu abro o negócio. No... Anx. Anx, senhor. Ali. Nossa, eu nem comprei nada. Que o Jolo. Ah, Anx, tem jogo feito uma louca, tá? Que o Jolo é dentro do baú. Rei na mercada. Tá tendo aqui. Tem cura, menino? Peraí. Não, não tem. 30 segundos. Mercado. Pode ficar aí dentro. Correta destruída. Tem inimigo no meio. Aí. Boa. Acho que tem ghost pra cá, ó. Galvis. Não, xerife. Fomos muito bem. Mas não acabou. Minha def deu sorte. Acho que eu já vi. Acho que eu já vi alguma live, Danx. Acho que a Rafi já gankou. Acho que já. Minha ganquei. Oi? Acho que eu já te gankei uma outra vez. Gankou quem? Eu? Você. Já me gankou três vezes. Ah, caramba, tudo isso. Sigam lá, galerinha, que ainda não seguiu. Você já me gankou três vezes. Eu salvo, Zé. Nossa, esqueci de comprar as coisas. Eu tava fazendo aqui. Eu salvo, Zé. Nossa, esqueci de comprar as coisas. Eu faço estudo de quem gankar, quem assistir, etc. Blá, 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 blá. Quem é este Pokémon? Minha função é entrar feito uma louca pra conseguir abrir. Obrigado pelo que eu falo, Gavinezinho. Tipo... Eu não sei se tinha que nem que do bom, gente. Não. Fica ali. Ah, de olho ali, por favor. Porque eu acho que vai vindo ali. É. Eita. Peraí que acertou. O mercado tá fechado. Tá. Tá ali, ó. O caos. Ah, tinha nas costas. Tinha nas costas ali. Não vi. Nice. Caralho, Mino. Ela tava ali no treinozinho. Será que... Ah, não deu pra pegar. Que ódio. Ah, eu acho que eu vou amar assim. Boa. Ih, Nicolas, você tá bom? Claro, mas sim. Parse. Gente, pra quem não conhece, a live tem essa interação. Nem me esperou. A gente tá indo uma sem classificação. Pra te esperar. A gente tá em grupo. Lá no Discord da Fia. A gente vai competitivo. Aí... Eu falei pra gente ir uma normal pra... 4 segundos. Aí, boa. Pra... Pra jogar contigo. Entendeu? Ah, só... Boa. Cagada. Caralho, eu tô opinando demais. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Mano. Ash não conta. Ele é do anime. Como assim? Galvino, qual é o seu protagonista favorito do Pokémon? Nem sei. Eu não lembro as coisas. Minha, tem cura? Mas demora ao mesmo tempo que uma conta. Ai, ai. 15 segundos, Fih. Puta. Eu não sabia. É que tu falou que tava... Acho que já era demais. Tô tomando banho. Achei que ia demorar um pouquinho na hora que eu acabei. Desculpa. Boa. Boa demais. Gosta assim, de ser carregado. Obrigado. Ué, mas protagonista do jogo... Carrega as mãos. Pra mim é um personagenzinho que eu crio e sou eu. O meu não carrega-se. O Luca voltou. Cara, quem tá me atirando? Essa, a Reina? Ai, beleza. Na próxima ele vem. Agora você, Galv. Acho que era a Reina, talvez. Eu tava o quê? Não, era a Reina. Eu tava atirando em mim. Ah. O Luca ficou bravo que eu não esperei ele. É isso. Foda. Brincando, tá brincando. Ah, mano. Toda vez esse cara. Aff. Errei a flecha. Ai, bangada. Eu tô tendo o desespero. Deixa eu tentar... Vou tentar fazer aqui o meu negócio. Legal, errei o bombinho. Bacana. Ó, tem alguém lá. Reina tá... Mercado. Não se mete comigo. Ai, nossa. Que cagada. Ela dando headshot de xerife em mim. Pera aí, eu vou ver se... São alguns lugares bem péssimos pra... Ainda não dá. Ainda não dá. A gente dois segundos. Hum. Localizando. O que eu fiz isso? Eu tinha colocado a torreta antes e ela não tinha... Como que ela não tinha visão de mim? Ah, hein? Cê tem uma... Hum... Headleaf de canto. E tem lá a ilha de Jô. Tô bem... Você tava muito aberto. E as duas estavam nas duas saídas. Eu não sei. Porque toda vez que eu joguei os jogos dos DS e tal, eu sempre criei um personagem com o meu nome. Então, nunca olhei nome assim. Protagonista. Protagonista pra mim que tinha era a pessoa que eu ajudava. Mas... Nem sei se eu tenho um favorito. Geralmente eu não leio muita história, não. Eu só saio matando tudo. Ainda mais porque os jogos são todos em inglês. Então, tipo... Eu só saio fazendo a mecânica do jogo de sempre. Fala a versão, então, Gal. Não sei. Então, eu gostei muito de Alola. Porque Alola foi onde você começou a personalizar muito a personagem. E a Alola... Nossa, mano. Ele é errado. Nossa, minha garganta tá pegando. Mas Alola foi onde você conseguiu começar realmente a personalizar os personagens. Eu não consegui entrar nesse bambu nem fudendo. É que eu tenho que esperar que eu já estourar os negocinhos dela. Ou chegar atirando no chão pra quebrar tudo. Minx. Oh. Cadê ela? Tem alguém entrando, tem alguém entrando. Alguém pegou merda. Pega aqui, pega aqui. Ah! Morri. Nossa, my bad. 80 nela. 26 nela. Ai, ai. Tá meado, tá meado. Respirou. Boa! Já toma remédio. Não, B, tá pegando, mas acho que eu ia te falar. Como se tivesse alguma coisa, não é... De gripe, não. Bora uma Azinha? Uma A? La A? O quê? Você quer uma Azinha? Ai, é. Pi. Não sai de nada. Não sai de nada. Sem pé de fã, então vamos ver se dá bom. Perdi o save também. Então, eu quase vendi meu 3DS agora, esses dias. Eu fiquei com a maior vontade de vender, mas eu fiquei com a maior dó também de vender. Eu preciso muito de cura. Curada. Nice. Ai. 106 na reina, tá se furando. A reina tá lá. Meu Deus, a nossa reina apirando todas. Nossa, velho. Ai, ferrou. Ai. Ela conseguiu me acertar e eu não acertei ela. Tô triste. Foda. Eu sinto assim, quantas vezes vem? Tô baixinho. Nossa, porque eu ainda tomei 36 do robô. Ô, pinguim, mas dependendo da versão do seu Switch, você consegue vender ele, tá? Tipo, o pessoal acha que é ruim, uma coisa. Matou três. Matou três. É, até agora matei três, mas tipo, tô ferrado. Vamos esperar um pouco pro robô tacar... Tô esperando aqui pro robô não tacar o coiso dele. Ela matou três. Uhum. E achar a gente. É, porque tem versões do Switch que são possíveis. Tem versões do Switch que são possíveis, você... Ô, velho, eu tenho uma boa e uma má notícia pra vocês. Medo. A boa notícia é que a Fih vai ter que jogar de... Tá vindo aí, Fih. Vai ter que atacar na próxima, que vai ser 6 do Elis. A má notícia é que vai ter minha alda 6, que eu vou de 6. Ixi. Então, tipo... Eu que vou de 6, a Fih vai de reina, além da Ponceira. Tô falando, esqueci. Ai, cuidado, cuidado. É todo round. Ai, 40, 40 aqui, o Joy. Ah, não, eu não. Nem eles, sem saber, fiquei. Primeiro passo. Ah, então, é... Cuidado com a VAR, porque a gente não sabe onde ela tava, pode ter no meio. Tava jardim. Tava jardim. É... Tem versões de suíte que são desbloqueáveis e outras não. Sim. Nossa. Então, tipo... Nossa, eu plantei no lugar muito merda. Dependendo da versão que for... Tá vindo o céu e uma deve vir jardim. Cuidado. Você consegue, tá ligado? Cuidado. Ele é mais caro, porque tem suíte que é desbloqueável e tem suíte que não. Então, os suítes desbloqueáveis são mais. Nossa, agora que eu tô vendo o quanto de quadro que eu tô perdendo... É... Gravando o... Tô vendo que tá travando, às vezes, pra vocês, né? O Vavá... Aconteceu. Ai... É... Não, o Vavá tá dando umas lagadas, às vezes, na transmissão. Quantidade de FPS. É que eu tenho que limitar meu Vavá em 60, eu acho, pra vocês, né? Anotem suas observações e vamos clicar no nome. Ah, eu tô vendo que eu acho que dá uma... Não sei se tá fluido. Ah... Tá, vamos ver. Tô até aqui de Bulldog essa. Ó, o Chiro sai depois, às vezes. Ah, não morreu, não. Não é possível que ele não morreu. Isso, eu odeio esse robô com todas as forças. É imortal! Toma Nossa Que caralho Que que é isso Nossa Ela me deu uma puta facada Eu só escutei a facada Atrás de mim Porra, atacou todas Deu muito Mano, cadê a Viper? Então, pinguim Mas o que conta é a tela A tela que eu vejo o game Meio Dá uma olhada Se tu for querer revender o meu Dependendo se tá bonitinho e tal Porque daí Ela tava no meio Pode vir na garagem Acho que ela não vai riscar não Tá aqui sem nada de vida É verdade Vai pro meio Mas o FPS máximo tá sempre em 60 Ah, agora tá ligado Eu acho que é isso que é isso mesmo Nossa, mas agora tá mais travado pra mim É, skin Ela queria skin Pra mim não tá tanto Pera aí, eu roubou Cuidado com o roubou Nossa, esqueci de comprar Estão aqui Boa É porque agora eu não tô lendo chat Não é, nessa esquerda tem que chegar atirando no chão já É, eu vou ter que entrar pelo meio Ah, a gente tá meadona no mercado Acho melhor a gente tentar virar Eu tava com a spike Eu acho que você vai morrer Desculpa Vem Não Não Não, não Não, não Não O resto é miada. Talvez seja a loucura vem pelo meio. Talvez. Nossa! Eu vi! Ah, desceu. Deu. Aí. Boa. Tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali. Ai. Será que já deu tempo dela virar? A dúvida... Deu. Deu. Jardim, jardim. Fechei a porta, Galvina. Melhor. Boa. Ah, não, Reina. Não! Era só deixar o ult pra ele. Era só esperar o ult. Fica mais dois skins pra Reina. Nossa, o cara vai ficar... Mano, ele... Se ele tivesse esperado a ult, ficasse girando ali. A gente consegue. Era só ele ter ficado girando ali, esperando a ult. Então, era dele. Ai, ai. Acho que a A tá melhor que a B. Eu mostrei também. Volta lá pra A. Acho que agora parou, né? Tive que limitar a WPS. Nossa, não sentindo nem pra comprar Ares. Quer fazer eco, Fih? Não. Isso, vem pulando, Reina. Vem, adorei. Ai. Não! Caralho! Nossa, o pior é que eu ia falar pro Galvino que ela tava aí. Ainda bem que eu fiquei quieta. Senão, eu acho que você ia assustar. Ela fechou direitinho dessa vez. E aí, pinguim. Caiu a live? Ou tu não tinha resgatado? Meu Deus, a nossa reina é muito batatinha. É melhor fugir. Caralho, o granado estampado. Não tá quebrando lá em cima. Ai, costas, não! Ai, 104 ainda. Eu fui tentar correr ali pra... Eu vi ela ali, mas eu ia ficar retido. Eu tinha que correr daí. Que esmerda. Que porra que ele veio no xil, que eu nem ouvi. É igual, na verdade. Antes também estava bom. Lembre-se, arma é uma ferramenta. Você tem que pensar antes de atirar. Eu tô estranhando jogar Vava com 60 de FPS. Por que você tá com 60 de FPS? Porque... Eu não sei porque o OBS, antes ele dá umas travadas. Não sei. Desativa a visualização do OBS que já melhora um pouco. É, coloque aquele modo de... Esqueci, modo de economia, alguma coisa. Nice. Depois eu faço isso. Tela preta. É, porque eu tava no autitome. Puta, que bala. Aqui o Joy. Ah, a FI pegou. Plantando. Olha... Jardim, alguém que falou. Eu acho que vai vir costas, hein? Que não tem nada. Pode ser. Ele veio da outra vez por lá. Vai vir costas de novo. Deixa em 5. Vê o cota mesmo. Vai, Kujoy. Tem skin por aí? Vai, go. Vai, Kujoy. Errou. Bora, bora. Vai, galera. Aê. Tem skin? Tem skin? Não. Tem. Pobre, seu... Não, é porque eu... Opa, valeu, Enx. É porque eu peguei do chão, que tava de Ares. Eu ligo muito pesquiro. Ai, pra mim a skin... É só jogos que eu jogo por causa de skin. E se não fosse a skin que eu comprei? Eu falo que ela é burguesa. É burguesíssima. Olha quem fala também. Ah, filhomé. Eu teria um gatinho. Falando nisso... Conta quantos skins você tem. A fofinha não? Eu ia chorar aqui, na minha porta ainda. Roubou de novo. Hum, essa não pegou. É, segue na porta ainda. Ele já gostou tudo também. É, gostou tudo. Cuidado na direitinha ainda. Aham. Tem alguém na casinha. Ah, 81 aqui, o Joy. Boa. A Reina tá aqui. É alguém do meu lado, Zé. Deixa eu ver. Eu acho que tinha o enflamento. Não, tinha não. Deixa eu só ver se não tem ninguém aqui dentro do Bomb, né? Surpresinha. Foi dado a largar. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Hum. Granada expansiva. Boa. Tá aqui comigo. Na direita? E a minha torreta foi destruída. É a última, né? É. Não, tá aqui na esquerda. Hello. Porque a minha torreta tava atirando na aula. É, eu dou a volta. Oi, o Jodin. Não sabe usar. Onde que tira essa opção de ficar vendo o vídeo da Twitch, da OBS? Você aperta com o botão direito na tela. Daí acho que é módulo de economia, alguma coisa. Alguma coisa assim. Pelo menos é assim no Streamlabs. No OBS eu não tenho certeza. Conseguiu? Conseguiu, Alves? Não. Achei. Hum. Eu não sei também. Não entendo. Tem que ir pra... Tem que ir pra... Mas eu tô retinho, Farron. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui pra caralho. Vem quebrar uma faca na minha parede. O Jodin tá ali, ó. Aff, que ódio. A B tava totalmente livre. Fica de olho aí, Fih. Acho que tão voltando. Jardim. Você olha aí, ou vocês... Olha aí. É, tô aqui. Voltaram B. Ih, acho que vai ser bem, viu? Voltaram tudo, mas voltaram pelo meio. Ai! No meio. Depois de... Face... E depois de fazer o boneco que faz... Não entendi. Pergunte a Fih depois... Uuuuh! De fazer o boneco que faz... Como assim? Ah, acabei de ver. BR Studio. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. É phase mesmo? 52 jet. Fazer... No mercado aí mesmo, Fih. Peraí que eu tô... Eu tô... Me deu... Me deu a lenda. Me deu a lenda. Pergunta pra Fih depois... Sim. Fazer de fazer. Pergunta pra Fih depois... Fazer de fazer o boneco que que faz no VR Studio. Ô, Fih... Live mesmo, que é o Parz. Ele faz live também, ixi. Nossa, eu peguei uma Classic sem chaveiro, mano. Help! Eu aceito comissão. É VRM ou... Ai... Isso. Você põe na coragem, Reyna. VRM. Vou esperar. Ai... Nossa, eu ia comprar, mas eu fico super pobre. De Bulldog. Ah, é por isso que minha cachorra não subiu. Ah... Corrida a copa. Ela... Não subiu porque... Pediram comida, pelo visto. Houve barulho de comida aqui. A buzina fazendo bibi. Sim, passo aqui por enquanto. Ai, 99, jet e meio. Tem galera aqui no meio. Nossa. A gente tava aí também. Último jogador aqui. A jet já pegou. Já morreu. Tentão. Ah... 120. Deixa eu ir no meio. Eu vou fechar esse meio aí. Ah, eu não consigo ir no meio. Só não... O furinho vai esperar até que o ser humano da moto trazer o alimento. Exato. Eles não tão forçando tanto lá na... Pra precisar da parede também. Eles só ficam indo lá no meio. Agora que foram no meio. Eles viraram. Agora que foram no meio. Isso aqui. Isso aqui, bala. Tom de Odin. No meio tá aberto. É, é, é. Tô indo aí. Puta merda. Nossa, as três miradas aqui. Ah, essa reina, mano. Ô, parze. Ela falou que é VRM. Não, tipo... RVM, eu acho que é. VRM. Hum. Ah, tá. Mas entendi sim. Ah, tá. Não, até. É que tu botou ali, aí eu... Fiquei em dúvida mesmo. Não sei se vai adiantar mais fechar o e-mail agora. Não sei se vai adiantar mais fechar o e-mail agora. É que tu botou no meio. 117 nao. Uf. Nice, nice. Boa. Tem arma aí? Tem. Spike no meio. Cara, esses caras não têm skin. Tá, esse aqui pelo menos tem chave. Você quer essa aqui? Filme. Ah lá. Desumilde. Esses caras não têm skin. Não são que nem eu, eles não tem skin Né A gente falou que tinha falado que tinha Nossa, que confusão Que eu tinha dito skill Ela só humilha os pobres É burguesa, né Vem pra lá E tem meio, viu? Tinha quadrado Ah, nossa, que cagada Tá aqui do meu lado Tá aqui ainda Spike nossa Vou tacar o aviãozinho lá Meu Deus, eu não consigo matar essa gente Como que ela sabia que eu tava ali? Ferrô, a facuda Porque todo bicho vem na caixa Da lá que tá bem morrendo Não Eu tô com minha orelha coçando um pouco Parece que ela tá meio pegando fonte Mano, quer ver que agora eu vou trocar? Ó, a Phantom tá brilhando. Oi, Diodin. Aí. Na frente da minha salada. Ela faz obscenidades com a Sodin. Caralho. E vai chegar metendo todo mundo. Isso, tem aqui na A. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Muito na A. Ok. Deixa eu ver que sai, que senão eu ia ficar preso. Entraram. Nice. Tem no bomb, tem no bomb. Ué, cadê ele? Pegou, pegou já. Vai que ainda não. Se os dois são ali no fundo. Oh, caramba. Esse robô, hein? Peraí, eu vou fechar aqui. Aê. Tô ficando com fome. Ah, apertei errado. Toda vez apareceu. Se quiser pedir oinx pra não ficar quebrado. Mas pode comprar. Se quiser pedir arma. Não, tô de boa, velho. Eu não tô matando. Por que que você fixou a sua mensagem, velho? Vai dar 11 óleo já. Ela acontece de mim. Ah, para, virindo assim. Sona. Que isso? Pode se fixar. Pode deixar desfixado. Eu botei num timer. Pra ficar rodando agora. Ah, é 146. Não vai, perma. Nossa. Agora que eu não coloquei minhas coisas ali, eles entraram. Eu tava lendo chat. Coloquei sem querer. Ah, tá. Não sabia. Só tava perguntando por quê. Tô avisando também. Tá brigando ou não? Nossa. Pula aqui, ó. Pula, velho. Pula. Na verdade, tá bom, então. Todo mundo viu. Nossa. Fiquei na quadrada. O que é? Mh, mh. Fiquei na quadrada. O que é? Tchau, tá? O que é? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tô vindo pra A Tô vindo pra A Voltando E Tá gravado Tem clipe Nice Nice E É porque começaram me babar é Power up Ó, Fih, 스 Oi gente, bom dia Bom dia, Gir71 Tudo bom? Tudo bem? E você, tá cansado? Não, eu vou. E como estão as partidinhas? Disputado! Então 11 é 10 pra eles. Pera que a fofurinha tá ganhando a minha porta. Vocês vão mais depois dessa? Não, acho que recebeu essa minha última. Eu não sei. Tinha um quadrado e tem uma pra A. Só não tô dando fio. Mais um pra A. É na A. Tá bom, se quiser ver depois. Tá bom, não vou me avisando. Tchauzinho. Na sua direita, Galvez. Aí. Inimigo no ar. Você está vulnerável. Boa. Eles não gostaram da Odin. Eu fiquei sem bala, ainda bem que a Fia abriu. Nossa, ainda bem que a Fia abriu. Tinha ficado sem bala. Eu não vi. Ligou. Mano, Galvino é criminoso. E eu não. Trocou uma avanço só por causa da skin. É. Skin saqueador. Eu acho essa skin mó bonita. Preto com vermelho. Ele quase morreu. Skin aumenta as peças tantos por cento. Tem A. Nossa, tem A de novo. Tinha um quadrado, fi. Arreino. Ai. Tio Joy veio meio. Tem dois meio. Eles não vão B, não. B tá vazia. Acho que não, filho. Vai na pistola. Vai na pistola. Boa. Caga demais. Depois o Pardy fala que eu sou criminoso por causa de skin. Sovac. Esse aqui é o nosso, não é? Esse aqui é o nosso. Acho que dá pra... É. Pode trancar. Tá no bomb. Tá no bomb. Fecha o jardim. Fica só olhando o céu e outra entrada. Boa. Você tá com glitch pop de vandal? Você tem? Não, quem tem é o... Vandal é o... Gears, eu tenho de phantom. Você quer de phantom? Não, eu vou jogar de vandal. Alguém não faz isso pra mim, pelo amor de Deus. Pass. Cariga, thanks. Mano, acho que a economia dos bonecos que são mais quebrada que o Joy seja, meu Deus. Acho que vai ser aqui. Ah, cara. Não troca o bala com essa reina. Tem quadrado, mas tem pra A também, viu? Ah, vai apertar pra A. Com links. Gastei um pente inteiro. Nossa, que bala. Nossa senhora. Pnei demais. Ainda tá passeando lá na asa, é. Cuidado aí na sua frente, Galvez. É a Viper quem carrega a bomba normalmente. Vai indo pra lá, Galvez. Ai. Tá no celular. Lá em cima. Vai, mano. Ah, desceu. Morte súbita. Morte súbita. Morte súbita. Arcos e flecha são antiquados. É agora ou nunca. Não vou dar a cara aqui. Pô, descansinho, bem lembrando pra moderação. E até amanhã. Até amanhã não. Até sexta. Amanhã tem show da Doisa. Amanhã não tem live, tá, gente? Amanhã não vai ter live, porque de tarde eu tenho que ir unha pra fazer as três. Unha do pé. Agora ou nunca. Então, então será nunca. Que horror, Parze! Morri. Nossa, ali é a granada que nem é aqui. Quisa voltar pra... Puta. Ai, 114, gente. Spike no chão, B. Tô vindo no meio, cuidado. Vai ter um mercado. Ai, que ódio. Nossa, mano. Realidades, né? É. A culpa é do Parze. O Parze falou que a gente já perdeu. Não plantaram ainda. Dois é pra você matar eles. Nossa! Cuidado, Vitória. Caralho. E onde tu tá indo? Melhor, em 12x12. Nossa, cara. Do nada. Ela ligou muito. Meu Deus do céu. Mano, não me surpreende. Comunidade... Comunidade do... Valoriente, né? Coisa tóxica. Vai jogar bem? Galera, eu vou indo nessa. Um beijo, obrigado pelo jogo. O som não tá batendo aí. Eu não tô conseguindo mais atirar. Se vocês jogarem de novo, pode me chamar, Zé. Eu sempre animo de jogar. Boa noite. Tchau, Pizinha. Tchau, Pizinha. Tchau, Pizinha. Tchau, Pizinha. Valeu. Tchau, Minusitio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Ai, terminei meu passe. Tô, vou no banheiro rapidinho. Peraí, eu já volto. Ok. Ô, Fih, nossa, ó, a minha loja veio até que boa hoje. Veio o Wanda o Dragão, Wanda o Glitch Pop e Phantom Saqueadora. A minha veio uma bosta. E aí, eu já volto.